Olá, investidor! Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa semanal na InfoMoney TV. Eu sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos e é um prazer ter a sua companhia. Hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro. Estamos aí aproximando do final do mês e hoje eu vou contar para você as cinco ações que nós separamos que nós iremos acompanhar ao longo dessa semana. Na semana que se encerrou, o índice Bovespa fechou no campo positivo e a nossa carteira fechou próximo à estabilidade. Vamos aí lembrar alguns pontos que foram destaques. Na semana passada, vamos fazer uma retrospectiva do mercado. Primeiro, nós tivemos aí feriado nos Estados Unidos, começando no Brasil, feriado na segunda-feira passada e feriado nos Estados Unidos na quinta barra sexta-feira. Então, o volume financeiro, a liquidez do mercado, dos mercados como um todo, foi um pouquinho mais reduzido. Também tivemos a presidente do Banco Central norte-americano, Janet Yellen, adotando uma postura um pouco mais dovish, falando que a inflação, a meta da inflação é atingir entre um a dois anos lá nos Estados Unidos. Na Alemanha, já a Angela Merkel pensa em convocar novas eleições, mostrando essa intenção por lá também. Nós tivemos aí também o IPCA15 do Brasil, que é praticamente o índice que mede a inflação, vem vindo um pouco abaixo do esperado, vindo aí 0,32%, antes 0,38% que era o esperado. Para essa semana, nós temos algumas informações bem importantes. Primeiro ponto, nós ficaremos de olho no PIB brasileiro, o PIB que nada mais é o crescimento do Brasil, que vai ser divulgado ao longo da semana, tanto do PIB do Brasil quanto dos Estados Unidos. Também teremos essa semana o relatório da PNAD, que nada mais é do que a relação dos empregos que foram criados referente ao mês que se encerrou, mês de outubro. Então nós teremos aí a sensibilidade de quantas vagas foram geradas, qual é o nível de desemprego, entre outros fatores. E também nós teremos aí uma sabatina no Senado dos Estados Unidos com o novo candidato do presidente do... O novo candidato aí, melhor, o novo presidente do Banco Central norte-americano, que vai tomar posto só ano que vem, o Jerome Powell. Então esses são os principais destaques para a semana. Em relação à semana que se encerrou, vamos lá dar uma olhadinha no desempenho da nossa carteira. A nossa carteira fechou com queda de 0,10%, enquanto o índice Bovespa, ele teve uma desvalorização... Perdão, uma valorização de 0,98%. Perdemos para o Ibov, 1,7%. Para essa semana, nós decidimos manter quatro ações em carteiras, CSN, Itaú, Lojas Americanas e Brasil Foods. Retiramos Smiles, que performou bem, 7,5%, e incluímos BR Malls. Eu vou apresentar aqui para você, agora, a nossa expectativa para o índice Bovespa. O gráfico semanal do mercado, acredito que tem uma sinalização interessante, visto que temos um viés de alta do mercado, esse aqui é o gráfico semanal, o mercado sobe, corrige, a média de 21 períodos serve como um ponto em que foi obstáculo para a continuidade da queda. E agora, um alvo aqui na casa dos 75 mil, esse primeiro nívelzinho de resistência seria viável, e depois a casa dos 78 mil pontos. Então, atenção para o índice Bovespa. Vamos olhar as ações que nós manteremos em carteira. Primeiro, começo com CSNA3. CSNA no gráfico semanal, esperamos aí uma movimentação positiva, o mercado sobe, corrige, ele veio tocar aqui nessa importante região de suporte, que foi estabelecido pela retração de 61,8%, e eu acredito aí na retomada de uma tendência de alta. Então, o ideal é que o papel fique acima desses R$8,00, com a possibilidade de ter uma movimentação um pouco mais interessante no curto prazo. Continuando, tenho aqui Itaú. Itaú também, todos esses papéis pelo gráfico semanal. Se eu colocar aqui o gráfico diário, eu consigo ver que a semana que passou, nós tivemos aí uma leve movimentação de queda. Opa, opa, opa. Deixa eu só ver o que aconteceu. Que o meu gráfico foi desconfigurado. Poxa, Danilo, temos alguns obstáculos aí quando nós fazemos ao vivo o programa. Deixa eu ver se eu... Itaú. Pode voltar aqui para mim, só por gentileza, só para eu reativar o gráfico, por favor. Pessoal, peço desculpas aí. Tivemos um pequeno imprevisto. Vou novamente abrir aqui um gráfico e vou avaliar Itube 4. Agora sim, por gentileza. Vamos voltar lá e dar uma olhada no mercado. Bom, então aqui o gráfico diário. Nós tivemos um movimento de correção na semana passada. Então, há duas semanas atrás o mercado subiu. Na semana passada tivemos uma correção. Por que eu decidi manter então na carteira? Para ter esse movimento de alta, esperando aí um pivôzinho de alta e ver quem sabe buscar esses níveis de resistência. Primeiro na casa de 43,50. Que saia aí a casa de 45,50. Beleza? Prosseguindo aqui, o nosso terceiro papel que manteremos em carteira são as ações das lojas americanas. Lojas americanas, eu ainda acredito nesse movimento de alta. Recentemente teve uma forte queda. Eu acredito que temos um afastamento para a nossa média de 21 considerável. O viés é de baixa, mas devido a forte queda que nós tivemos nas semanas anteriores, eu acredito que um leve movimento positivo até a casa dos 17,15, até mesmo lá na casa de 20,50, poderia ser o alvo de LAMI 4. Prosseguindo, BRFS3. É uma outra ação que na forma que eu estudo o mercado, se eu colocar aqui o gráfico diário, eu percebo... Ih, Jorginho, agora foi. Eu percebo que eu tenho... Opa! Eu tenho esse movimento aqui, ó. Gráfico diário, o mercado subiu, passou por uma correção, tá? Eu acredito que deverá se segurar nesse ponto que foi dado como um fundo, ponto que foi dado como um topo, e aí sim ele poderia ter uma retomada de alta. Claro, hoje uma queda já um pouco mais direcional para o papel, mas vamos acompanhar aí ao longo da semana. E a nossa decisão foi incluir aí as ações da BRMOS, BRML3. Se eu for analisar aqui, gráfico semanal, eu posso até colocar aqui, ó, esse leve linha de tendência de alta. Eu menosprezo esse movimento, percebo que o mercado atingiu suporte, 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 suporte. Legal, agora teríamos aí uma expectativa do mercado. Opa, deixa eu só mudar aqui o meu estudo. Sobe, corrige, sobe, corrige. Importante região de suporte, o mercado teria aí um espaço para uma movimentação positiva. Então, muita atenção aí com esses papéis ao longo da semana. Mais uma vez, gostaria de reforçar aí o encerramento da semana, lembrando que na sexta-feira teremos a rolagem do contrato futuro de dólar. Muita atenção aí para os operadores do curtíssimo prazo do contrato futuro de dólar. Muito obrigado pela companhia, muita atenção aqui no site da InfoMoney, bastante informação será divulgada ao longo da semana e principalmente esses dados que eu acabei de informar, PIB americano e brasileiro e também a taxa de desemprego aqui no Brasil. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana e até mais.